Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos com muita saudade de vocês e eu sei que vocês também estão sentindo falta da escola. Queríamos muito que esse momento fosse presencial, mas ainda não podemos estar juntos. Então vamos minimizar tudo isso da melhor forma possível, não é mesmo? Então vamos lá, peguem os livros de artes aí de vocês, ok? E aí a gente vai começar a fazer, galerinha, uma retomada aí dos assuntos que nós já vimos e começar a caminhar para o assunto novo, tá bom? Escrevi aqui para vocês, sexto ano, sejam bem-vindos, né? E vamos começar, vamos que vamos. Então, lá na primeira unidade, nós vimos o que é a definição de arte, nós vimos que a arte vai muito mais além do que apenas pinturas, enfim, nós fizemos exercícios, inclusive esse primeiro quadrinho aqui fala tudo, né? Criatividade, comunicação, provocações, belos, sentimentos, crenças, olha só quantas coisas envolvem, não é mesmo? E aí, na segunda unidade, nós falamos sobre a leitura das obras de arte, assim como nós temos os gêneros textuais, nós também temos os gêneros da pintura, aí nós vimos a natureza morta, retrato, autorretrato, cenas mitológicas, cenas religiosas, né? Tudo isso nós vimos nessa unidade. E agora, na unidade 3, que foi a dança, essa eu vou me estender um pouquinho mais, porque foi o último capítulo que nós vimos presencialmente, e terminamos ele de uma maneira remota, né? No finalzinho lá de março, mas é com ele que eu vou fazer uma retomada um pouquinho mais longa, né? Como aqui na primeira, vou colocar aqui bem pertinho de vocês, como aqui na primeira página, como o próprio desenho nos remete a tempos passados, né? Então, assim, a dança, no início, ela era ritualística, ou seja, ela era usada para a adoração de deuses, né? Ela tinha um fundo religioso, não mais que isso, tá? Porém, isso mudou na Idade Média. Apesar de ser uma prática condenada pela igreja na época, né? Por ser considerada profana, porque a dança é o quê? Que é a expressão do corpo, e não se podia fazer expressões corporais, era considerado totalmente, como é que eu vou falar para vocês? Errado, né? Simplificando, era errado, era profano, não era de Deus naquela época. Então, a dança foi vista, na Idade da Média, como algo profano. No entanto, não impedia que esses camponeses se festejassem com danças nas suas colheitas, enfim. Mas não era uma prática abençoada pela igreja naquela época, tá? Isso diz aqui lá na nossa página 150. Aí, nós vamos agora para a página 151, que aí a gente vai começar a falar sobre a origem já do balé. O balé que era da corte, depois veio o balé de pantomina, que é aquele balé que a gente precisava, tinha cenários, tinha... Era como um teatro, né? Uma coisa musical. E aí, um pouquinho mais para frente, vai ter a Isadora Duncan, que é uma bailarina de um tempo mais contemporânea, e que ela quebrou muitos paradigmas da dança, né? Ela mudou, ela sentia a dança, ela fazia a questão de mostrar a modernidade da dança. E foi ela que trouxe essa bagagem nova, né? E recebeu o título por isso. Porém, contudo, nós não vamos parar por aí. Essa foi mais ou menos uma história da dança, né? Mas aqui a gente vai focar agora nos elementos, lá na nossa página 152, tá? Lembrando que eu estou fazendo uma revisão bem resumida, e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo de estudos, tá certo? Aqui nós temos os elementos formais da dança, corpo, espaço e tempo. O que se precisa para dançar? Corpo, espaço e tempo, não é isso? A gente precisa do nosso corpo, a gente precisa de um espaço, e o que é o tempo? É a organização dessa dança, né? E aí, temos aqui, na continuação, lá na página 154, vai nos mostrar os gêneros dessas danças. Assim também como tinha lá, nós vimos os gêneros da pintura, nós também temos os gêneros da dança, porque nem todas as danças são iguais, então elas precisam ser trabalhadas de formas diferenciadas, não é? Então, nós temos as danças performáticas, as danças cerimoniais, as danças participativas, as danças folclóricas, as danças de salão e a coreografia. Eu não vou explanar muito, porque isso nós vamos discutir lá no nosso grupo de estudos. Eu vou conversar com vocês e vocês vão especificando para mim os detalhes de cada um desses gêneros, tá certo? E aí, nós fizemos também algumas atividades para concluir. A página 157, 159, 160, 161 e 162, que são alguns exercícios para concluir a unidade 3, tá? Então, o que seja, a gente vai agora no nosso grupo de estudos, tá bom? Fazer, dar um tempinho para aqueles que ainda não terminaram e fazer a correção disso hoje, tá bom? Nós vamos corrigir juntos lá no nosso grupo de estudos e de uma maneira bem interativa, eu quero vocês participando, mandando áudio, falando, tá bom? De uma maneira também de eu matar a saudade de vocês, né gente? Por favor, eu quero ouvir também, tá? E é óbvio, né gente, que eu não ia deixar passar algo novo. O nosso último capítulo, quase que não sei a palavra, é sobre música. E nós vamos, antes de entrar no assunto, eu vou propor um desafio. Nós vamos misturar artes e ciências, juntá-las. Tia Rosângela, a senhora ficou doida, como é que a gente vai misturar artes e ciências? Pode isso? Pode sim, meu amigo e minha amiga. Olha só, lá na página 163, nós temos aí as ondas sonoras e tá mostrando pra vocês como é o processo até chegar no nosso ouvidinho, certo? Vocês acompanham, obviamente, o grupo da Eliana, né? O programa da Eliana, o grupo, ó. O programa da Eliana. E lá tem aquele desafio da taça, não tem? Aqui tem um canudinho, que a pessoa fica... Tem que tremer o canudo pra estourar a taça. Muito bem, vocês vão agora, é assim, você deixar um desafio já pra início da nossa próxima aula. Eu quero iniciar com vocês fazendo essas experiências, né? Não a da taça, a da taça não pode, porque essa da taça já tá conhecida. Eu quero que vocês façam experiências que mostrem pra mim a onda sonora. Legal, né? E aí a gente vai começar com isso já na próxima aula, ou seja, não é nessa terça. Na outra terça, né? A gente vai iniciar com essas... Com esses vídeos. Vídeos, fotos, da maneira que vocês quiserem. Vou organizar, tá bom? E aí eu vou chamando no grupo, nome por nome, pra ir apresentando. Combinado? Pra que fique uma forma bem divertida e interativa, né gente? Eu já tô curiosa e ansiosa pra saber o que vocês vão me mostrar, tá bom? Muito obrigada por estar junto comigo hoje. E vamos corrigir as atividades. Eu quero a participação de todos, certo? Beijo, tô com muita saudade de vocês. Tchau!